Marcelo, eu vou te falar, eu odeio atleta meu lutando com brasileiro, porque eu acho que a gente tem tanta gente pra pegar lá dentro, que o que puder evitar, a gente vai sempre evitar. A primeira vez que ofereceram o Marlinho pra gente, o Marlinho já tinha treinado com a gente, e o Aldo veio e falou, cara, essa luta não me interessa, o Marlinho já treinou lá com a gente, não é interessante, não sei o quê. Só que o Marlinho veio e falou, não, eu quero o Aldo. Bom, a partir do momento que o cara quer, aí, se valer a pena, a gente não nega, a gente vai pegar a luta. E nesse caso, do Pedro, quando ofereceram, eu falei, cara, se o cara aceitar, a gente pega, porque o cara tá bem arraigado, e assim foi. Ele aceitou de lá, a gente aceitou de cá, e a luta tá casada. E como é que você vê esse confronto em termos de casamento de estilo pro Aldo? Cara, na verdade, Marcelo, eu sou suspeito de falar, né, cara? Eu acho que o Aldo sempre tá muito bem pra lutar com qualquer um. É o que eu falo pra todo mundo. Quando você pega atletas no nível do Aldo, né, no nível do Jacaré, no nível do João Rafael dos Anjos, de grandes campeões, Charles Brown, esses caras, pra mim, estão prontos pra qualquer luta, pra qualquer casamento. Durante a luta, isso pode mudar. Às vezes, o cara tá pronto, meu irmão, o cara toma um chute e pega na cabeça, e o cara já fica tonto, e aquilo muda a luta. Às vezes, o cara toma um bico na barriga, meu irmão já começa a sentir o gás, né? A luta que o Aldo fez com o Peter Ian, pra mim, o fator determinante daquela derrota, o Peter conseguiu acertar um chute que pegou na costela do Aldo logo no início do round. O Aldo virou, já entrou nas pernas ali, botou ele pra baixo, acabou caindo por baixo. E aí, começou uma reclamação do Peter, que tava segurando a luva, não sei o quê. Porque quando o Aldo soltou, foi olhar pro giro, ele foi e deu outro soco em cima da costela dele, que o Aldo quadro botou o protetor pra fora. Mas se recuperou ali, e aí botou o melhor no segundo round. Mas são coisas que acontecem na luta, cara, que você não espera, e que, cara, às vezes mudam o resultado de uma luta. Entendeu? Então, quer dizer, pra mim, o Aldo sempre tá bem pra lutar com qualquer um. Em qualquer estilo, ele tá sempre pronto pra lutar. Quando você pega um cara que tem uma habilidade grande em pé, derruba bem, defende bem, e tem um chão bom, esse cara tá pronto pra lutar com qualquer um. Lógico que a luta ali dita pra onde vai o resultado. Mas pronto, e um bom casamento, ele tá sempre pra qualquer um.